Fala família, tudo bom? Tô aqui saindo da RL Motos Que eu acabei de deixar a bateria da CB Zona Lá com eles Peguei uma chuva danada E eu tô pegando a CB Zona amanhã Eles deram um trato lindo na CB Zona Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo O Eric fez o polimento completo na moto Revitalizou todos os cromados Show de bola o trabalho da RL Motos Se vocês quiserem Deixar a moto de vocês lá Os caras trabalham com Todas as motos, todos os modelos Todas as marcas Eles são multimarcas E cuidam de todas as minhas motocicletas Pelo menos as motos que não estão em garantia E das antigas Todas as antigas que eu já tive Eles cuidavam Bom, vamos lá Eu queria Fazer alguns comentários Sobre o vídeo que eu fiz Aqueles vídeos que eu fiz Sobre a minha compra Da Iron 1200 Eu vou fazer de boa Não é treta Eu tô calminho Juro, não tô nervoso Nada Eu só achei graça Mas eu preciso falar Eu tenho um canal aqui Eu tenho um Eu tenho direito de falar Direito e vontade meu de falar Eu vi muitos comentários Em sua A maioria esmagadora Dos meus inscritos Me parabenizando pela compra Teve gente que me mandou Mensagem de Whatsapp Pra me parabenizar Gente Teve gente que assim Dedicou parte do seu tempo Do seu dia Pra me mandar uma mensagem De carinho Porque eu comprei a Harley Que eu tava realizando Um sonho de comprar Uma Harley Zero quilômetro Eu já tinha realizado O sonho de ter A minha primeira moto Zero quilômetro Que é essa aqui Que vocês tão vendo Mesmo sendo Patrocinada Mas eu paguei Metade dessa moto E agora realizo Um outro sonho Que é ter uma Harley Zero quilômetro E é um sonho Pra uns não é Mas pra mim é E a galera Mandou mensagem pra mim De carinho Mandou áudio Gente A pena que eu não tenho Como mostrar pra vocês Assim Não dá Dá pra mostrar pra vocês A quantidade de gente Que me mandou Vibração boa Carinho Gratuito Gente que me ligou Eu não posso atender As ligações Tá pessoal Ligou pelo Whatsapp Aí depois eu respondi Porque quando eu tô No horário comercial Eu não posso atender Porque eu tô lá no trabalho Mas olha Meu carinho Profundo Meu amor Pra cada um Que me mandou mensagem Agradecendo E meu amor E carinho profundo A cada um Que escreveu Lá no comentário Me dando Boas energias Me parabenizando Pela compra Pela aquisição Pela vitória E olha que eu não fiz Nem um vídeo dessa aqui ainda Mas o que eu fico Mais impressionado Também Mais impressionado Não Eu fico mais impressionado Pelo carinho Mas o que me deixa Assustado Essa palavra É a quantidade Pequena Mas existente De pessoas Que fazem o inverso É triste Isso mesmo Sabe É gente que perde O tempo Pra escrever Baboseira Pra escrever Coisas Desnecessárias Por pura inveja Antes de fazer o canal Uma coisa que minha mulher Fala sempre Que eu tenho que fazer A minha limpeza De tempos em tempos Eu sempre faço A minha limpeza De tempos em tempos Porque olho gordo É a miséria E inveja Como eu sou um cara público Então é muita gente De olho em mim Muita mesmo Muita gente de olho em mim Muita gente Que inveja Eu não acreditava muito Nisso de inveja não Tá pessoal Até hoje eu sou um pouco Eu tô aprendendo Sabe Que as pessoas São invejosas Mas Eu vejo Esse grupo De poucas pessoas Mas que Gente É inveja pura Os cara dizendo Que eu Armei tudo isso Com a Royal Com a Royal não Contra a Royal Pra causar esse vídeo Os cara dizendo Que eu criei Toda essa treta Pra fazer vídeo E gerar view E eu sei que tem muita gente Que pensa mesmo Muita gente Ou pouca gente Enfim Tem gente que pensa Que eu criei tudo isso Pra fazer vídeo Pra criar treta Não foi pessoal Não foi Tá Aí eu tô falando Até pra galera Que 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 acredita em mim Que me apoia E aí eu tô dando Essa satisfação Mais a vocês Porque vocês podem Ler alguma coisa Do tipo E até ficar Poxa Será que o Chico Fez isso Não foi Sabe por quê Porque eu liguei Pro Everaldo Em beijão Everaldo Obrigado pelo carinho Eu não tinha mandado O vídeo O vídeo Que eu falei Que eu fui mal atendido Tá esse vídeo aqui Que eu citei Que eu fui mal atendido Pela Royal E eu não mandei Esse vídeo Pro Everaldo Eu não fiz Nenhuma questão De dizer assim Aqui Everaldo Falei bem de você Não mandei Ele Ele assistiu E ele Foi muito carinhoso Comigo E ele me mandou A mensagem Ele fez Poxa Chico Obrigado Por citar meu nome Por falar bem Do meu trabalho E eu falei Everaldo É a minha obrigação Você realmente Me atende bem Você é um bom profissional E eu falei Olha Eu ainda tenho interesse Na Interceptor Tá Então quando essa moto Chegar aí Me manda a mensagem Que eu vou comprar Na tua mão Aí ele fechado Aí ele me explicou Que pelo fato De eu ter feito A solicitação De pré-compra Pelo Pela concessionária Mandando Pra concessionária De Brasília Existem alguns trâmites Que ele não tem como Entrar Então Mas ele disse Que assim que a moto chegar Ele pode sim Entrar em contato Comigo E fazer a venda E eu vou comprar a moto Na mão do Everaldo E eu quero que vocês vejam A Interceptor Aqui no canal Eu vou até fazer Uma enquete Tá Vou colocar aqui No 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 Youtube Aqui no próprio Youtube Mesmo Eu vou colocar Nesse mesmo dia Que eu tô postando Esse vídeo Eu vou fazer Enquete Se vocês querem Que eu compre A Interceptor Se vocês tem curiosidade Que eu compre A Interceptor Ou Outra moto Tá Aí eu vou tentar Botar algumas opções De moto Aqui pra vocês Me dizerem Quais que você Qual dessas Vocês preferem Que eu compre Pra fazer os testes Pra fazer avaliação Passar alguns meses Ficar Ou vender depois Então Eu não fiz Treta por treta Eu ia Comprar moto Tanto que eu liguei Pro vendedor Que me atende Só que eu falei O Everaldo É testemunha Quem for lá Em São Paulo Quem é de São Paulo E for lá Falar com o Everaldo O Everaldo Vai confirmar isso Ele vai dizer Não Realmente o cara Me ligou Ele me ligou Ele perguntou Ele queria Comprar moto Só que o problema Foi o frete E ele disse Eu não tenho Como fazer nada Chico Infelizmente Fiz É pô Vou pagar 2 mil reais Em São Paulo E em Brasília Eu vou pagar mil Enfim Não teve essa treta Eu não fiz de caso Pensado Outra coisa Fico muito lisonjeado Dos haters Que disseram Que eu Eu tive A Harley Davidson Iron 1200 Subsidiada pela Harley Cara Eu fico Eu fico lisonjeado Lisonjeado Porque os caras Vêm a minha importância Os caras Pensam assim Pô A Harley A Harley Bancou A moto Para o cara Aí eu fico pensando Pô Os caras Realmente Eles me dão Valor Eles são Haters Que me amam Que sabem Do valor Que eu tenho Vocês tem noção Que eu tenho Um hater De estimação Que sabe O valor Que eu tenho De imaginar Assim A Harley Bancou A moto Para o cara Quero ver Se você Youtuber Coleguinha Tem isso Eu tenho Haters Que me Valorizam Não Meus queridos Haters A Harley Não bancou Essa moto Ela não Subsidiou Eles me deram Desconto Porque eu só Compro moto Com desconto Quem não der Desconto Eu não Compro Claro Que existem Situações Que não dá Para ter Desconto Por exemplo A Interceptor A Royal Winfield É ruim De negócio Ruim Mesmo Os caras Não dão Desconto Para nada Nada Os caras Estão No salto Vamos ver Até quanto Tempo A Royal Vai ficar No salto Eles não Dão Desconto Ah Você vai Comprar a moto Mesmo assim Nesse caso Para eu poder Mostrar o conteúdo Para vocês Sim eu compro Porque vale a pena Para o meu canal É business Então Sim Eu quero Comprar a Interceptor Assim que a Interceptor Sair Vamos lá Vou falar com o seu Everaldo Beijão Everaldo Já está ligado Já estou dando a ideia Aqui para você Entre em contato Comigo Que eu compro Na sua mão E aí Eu faço questão De ir em São Paulo Vou na concessionária Faço matéria Mas também Se não quiser vender Não tem problema Estou brincando É verdade Você não é assim não É Então Teve um monte De comentário Me criticando Falando Mas principalmente Dizendo que foi armação Dizendo que eu comprei A A A Raleigh De armação E teve gente Achando que é mentira Que eu não comprei a Raleigh Então está bom Quem achar que é mentira Vai ver muitos vídeos Aqui no canal Da Raleigh Então a Raleigh Me emprestou A Raleigh Me emprestou Para sempre Ou então Até quando eu quiser Vender A minha moto Ah não Paguei Paguei a moto Tive desconto A Raleigh A Raleigh Será patrocinadora Do canal Espero Ainda não Tá Mas assim que eles forem Patrocinadores oficiais Do canal Eu informo Vou colocar aqui Mas por enquanto Eles não são patrocinadores Eles são Parceiros Eu jogo aberto com vocês Eu jogo limpo Mas eu li muita baboseira De gente invejosa mesmo Gente boba Gente que não Não tem capacidade De fazer um trabalho Legal De agregar Ou fazer uma crítica construtiva Também li muitas críticas Construtivas legais Teve gente dizendo Que não era necessário Eu fazer uma crítica A Royal visto que eu não iria comprar a moto Porque eu comprei a Raleigh Gente que fez a crítica de boa mesmo Sabe E aí eu respondi lá Quando a crítica é boa Assim É respeitosa Eu respondo Quando não é Eu ignoro Ou então eu faço aquela tretinha Que depois vai lá pro Instagram Tem vários babacas Que foram lá pro Instagram Foram premiados Mas essa galera que me disse Que poxa Não havia necessidade de queimar a marca Não Eu não queimei a marca Até porque eu não tenho essa capacidade De queimar a Royal A Royal é muito maior Do que meu canal Mas eu ia comprar a moto mesmo E eu exerci meu direito De cliente Eu fui mal atendido Abri a boca Pronto Teve um cara que disse Que são Meus inscritos são tolos Porque eu faço conteúdo superficial Imagina 82 mil tolos E ele é o sabichão É muita soberba A galera é muito louca Então se você quer ler E dar risada Com esses comentários Me segue lá no Instagram Arroba Chico Se é povo Vai dar tudo junto Você vai morrer de rir Você vê a quantidade De acéfalo Que tem No mundo É muito menor Do que a quantidade De gente Que é legal Mas Existe uma quantidade De acéfalo De gente sem noção Que perde o tempo Para escrever bobagem Groselha E eu coloco Essas tretas lá Inclusive tem coleguinha No Youtube Que também fica querendo Me provocar Mas eu não vou Eu não vou cair nessa Eu ignoro também Eu dou risada Desnecessário Entendeu Desnecessário Completamente Tem coleguinha Do Youtube Que se incomoda Porque eu sou treteiro Ah cara Segue tua vida Vai seguir teu rumo Pega a pista Segue o rumo Vai fazer teu trampo Eu estou fazendo o meu Todo mundo segue feliz Se eu sou treteiro ou não Me deixa Deixa eu fazer o meu trabalho Se eu faço conteúdo ruim Se acha que eu faço conteúdo ruim Ou está incomodado Incomodada Por causa disso Cara Segue o rumo Vai Segue De boa Só não procura Treta comigo Porque se procurar Eu caio em cima Eu vou em cima mesmo Eu sou reativo E é isso Só queria falar pra vocês Que foi Que não teve treta Assim de Armação né Não teve armação nenhuma Eu Eu queria comprar Royal Eu Quero comprar ainda Interceptor Mas eu vou fazer Enquete aqui com vocês Pra saber O que vocês acham Se eu compro ou não Essa bendita moto Ou se eu compro Uma outra moto Tá Vocês me ajudam E aí eu vou pedir o seguinte Eu vou fazer Enquete Baseada Nos comentários Que vocês deixarem aqui Coloca aqui No comentário Qual moto Vocês querem ver Aqui no canal A gente já tem A Vestron Que é da viagem Da expedição Cruzando fronteiras A gente já tem A Iron 1200 Que é Galera É a minha moto Mais divertida Eu tô amando Tá É a minha moto De curtição mesmo A gente tem A CBZON Na 1985 Temos a CITCOM Que é a minha moto De uso diário Dia a dia A scooter Temos o Cajivão Que vocês nunca mais viram Mas Vocês verão Novamente Eu tive que desmontar Toda a suspensão Traseira do Cajivão Fazer cromo duro Galera Manter moto antiga Não é fácil Ainda mais o Cajivão Que tem um custo elevado De manutenção Pelo fato de ser uma moto Que não acha peça Não acha peça fácil Ter que importar Ter que importar da Europa O troço O buraco é mais embaixo Mas vocês vão ver de novo O Cajivão E é isso Eu tenho interesse Em pegar mais uma moto Pra fazer conteúdo Mas eu quero que vocês Participem Da escolha Não vamos inventar Uma moto muito cara Porque a H2 Chico Não tem condição Mas eu acho que até Uns Sei lá Uns 30 mil Dá pra gente brincar Bota aí Ah Tio Chico Você é milionário Não galera Quem paga A prestação Dessas motos É o canal O canal Isso aqui é um negócio Vamos imaginar o seguinte Pra gente fechar o vídeo Isso aqui é uma empresa Que eu tenho É um negócio E essa empresa Esse negócio O canal Chico Sepúlveda Ele paga as motos Cada moto Que vocês veem No canal Algumas são quitadas Outras não Tá E quem paga A prestação Dessas motos É o canal É o meu trabalho Isso aqui não é hobby Há anos eu digo isso pra vocês Eu sempre fui muito claro Não é hobby É trabalho Então as empresas Que são parceiras Elas tem um vínculo Comercial comigo Todas Todas que vocês veem Claro que eu acabo me Criando um vínculo afetivo Com algumas pessoas A exemplo da Marininha Da MC Alforges Que eu amo Beijo Marininha Do Léo Do Beef Jerk Do tio Que são parceiros também Outras empresas Que estão chegando junto E que em breve Vocês verão como parceiras E eu tenho aqui Os patrocinadores oficiais Guimarães RL Motos KM Motoshop Da minha amada Karine BNP dos meus amados Renan e Jonas MH Motos Do Kalil E do Mustafa Aluguel de moto galera Onde é que já se viu Alugar moto Big Trail Enfim Isso aqui é negócio Então A moto que eu pegar A próxima moto que eu pegar É tudo pelo canal É pago pelo canal Vocês tem que entender isso Não é que tio Chico É doido só não Eu sou doido Mas é um negócio É o meu negócio Tem gente que pega grana Investe Comprando produto Eu invisto fazendo view Através Do conteúdo que eu gero Com as motocicletas Que vocês querem ver Entenderam? É isso Então pode colocar aqui Então pode colocar aqui Faz uma lista aqui Bota aqui Faz uma lista não Cada um bota uma moto Vamos combinar assim Cada um bota uma moto Para Para a gente poder Pensar aí E fazer uma enquete Depois com essas As mais pedidas Eu vou fazer uma enquete Aí vocês vão escolher aí Qual será a próxima moto Eu voto Meu voto é a Interceptor 650 Eu particularmente Não gosto da Continental GT Não gosto Meu voto É a Interceptor 650 Então deixa o voto de vocês Uma moto só Não bota duas não Cada um botando uma moto Para a gente poder Depois depurar E fazer um Fazer a enquete Tá bom? Pode ser scooter também Não tem problema não Pode ser Trem Pode ser moto de baixa cilindrada Pode ser moto de alta cilindrada Pode ser cross Pode ser chopper road Pode ser uma scooter pequena Pode ser scooter grande Só não pode ser scooter muito cara Tá? Tem aí a X-Max Né? É uma boa Enfim Outra coisa Também não tem marca Não tem escolha de marca não Pode ser picola de chuchu Pode ser asa de frango Pode ser qualquer moto Tá bom? Beijo E eu tô esperando aqui O comentário de vocês Meus Há um Inscreva-se Obrigado.